E olha, a primeira-dama Janja Lula da Silva recebeu na tarde dessa terça-feira a ministra da Cultura Margarete Menezes no Palácio do Planalto para mostrar as obras de arte depredadas no dia 8 de janeiro. No Palácio do Planalto, obras de arte e outros itens que ajudavam a contar a história do Brasil foram depredados no último domingo. E para ver de perto a destruição, a ministra da Cultura Margarete Menezes, acompanhada da primeira-dama Janja, além de representantes do IFAM e de especialistas da curadoria dos palácios, estiveram no Planalto para fazer o primeiro diagnóstico das perdas. O laudo final das vistorias será divulgado nesta quinta-feira. Estava tudo fechado por causa da perícia policial e agora que os técnicos do IFAM, inclusive, vão começar essa perícia, pediram até quinta-feira à tarde, né? É daí que nós vamos ter a dimensão do que foi estragado, do custo disso e como que nós vamos fazer para fazer essa recuperação. Entre as obras destruídas pelos terroristas, está este relógio que chegou ao Brasil em 1808, junto com a família imperial. Ele é um presente da corte francesa para Dom João VI e o único exemplar semelhante está exposto no Palácio de Versalhes, em Paris. Segundo a ministra da Cultura, dificilmente será possível recuperar esse relógio. Outra obra que preocupa os especialistas é o Mural das Mulatas, de Dica Valcante. A peça morava no Salão Nobre do Palácio do Planalto e possui valor estimado em 8 milhões de reais. A obra foi rasgada sete vezes. E para que atos sombrios como esse nunca voltem a acontecer, a ideia é criar um memorial sobre o ataque terrorista. Para que nunca mais aconteça de novo. Isso é o tesouro do povo brasileiro. Isso é o pertencimento da nação, do Estado e que precisa ser respeitado a sua integridade.